Você também é uma pessoa preguiçosa? Então esse vídeo é pra você! Hey seus lindos, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como pegar 50 itens grátis para preguiçosos aqui no Roblox! Você vai pesquisar pessoal pelo jogo Connect 23 Hub, o mapa é esse bem aqui! Pare de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox! Eu te apresento os coaches, a melhor loja de Robux barata do Discord, link no primeiro comentário fixado! Veja o passo a passo para ganhar Robux no seu perfil! Então pessoal, vamos pegar alguns itens dentro desse mapa! Aqui ele vai já pedir pra gente ver o globo e tudo mais, mas aqui meio que não importa, tá? É só pra tirar a setinha! A gente vai ter que encontrar algumas letras que estão espalhadas no mapa! Então bora lá que eu vou mostrar a localização! Essa daqui é a primeira letra que eu vou estar coletando, tá? E a gente vai ter que formar uma palavrinha aqui! Se não me engano é a palavra Connect, tá? Vamos já estar vindo aqui, olha pra estar pegando a segunda letrinha, que já está bem aqui na parte do lobby! Vamos agora para a próxima letrinha, tem um C bem aqui em cima dessa mesa! Então se vai seguindo aqui comigo, tá? Lembrando, não precisa pegar na ordem não, tá? Pega na ordem que eu estou fazendo mesmo, que não faz diferença! Aqui pessoal, na parte do lounger, vai ter um Ezinho bem aqui na frente! E se eu não me engano a gente vai ter que entrar aqui dentro, porque tem outra letra bem aqui dentro! Olhem bem aqui pessoal! Vamos estar coletando essa letra também! Aqui pessoal, bem na frente do barco a gente consegue estar encontrando outro N, tá bom? E pra gente pegar a última letra a gente vai ter que estar entrando nesse barco aqui, fico esperando aqui com a galera, tá? Daqui a pouquinho vai começar o minigame! Tá pessoal, já chegamos aqui no mapa! E agora a gente precisa estar vindo pra pegar a última letra nessa partezinha aqui, olha! Clica no Ezinho e pronto! A gente ganhou o primeiro item! Só que ainda nesse mapa a gente consegue pegar outro item! Tudo que a gente precisa fazer é finalizar uma partida! Eu não sei se a gente necessariamente precisa estar ganhando, tá? Eu acho que sim! Se você for ali como inocente, não é como se fosse ali um pega-pega ou um esconde-esconde! Então se você for o inocente, você precisa se esconder! Se você for o pegador, você precisa ir correr atrás das pessoas e tentar pegar elas, tá bom? Então eu vou finalizar essa partida e depois eu volto com vocês! Então pessoal, já ganhei aqui o item! E aqui estão os dois itens que a gente ganha no mapa! Essa blusinha preta e esse óculos, que eu acho o óculos muito da hora! Então vale a pena! O mapa se chama, pessoal, oitavo prêmio anual Bloxy! Vamos estar entrando no mapa, que é esse bem aqui! E então, pessoal, assim que você entrar no mapa, você ganha esse emblema! Vou ser sincera, eu não sei se isso aqui é um item, tá? Mas o que a gente precisa fazer é esperar o show aqui começar! Pessoal, demora um tempinho, tá? A única coisa que você tem que esperar ali é uns 5 a 10 minutos parada aí no mapa, tá? Vai começar aqui, olha! E aí você só fica aqui vendo que vai aparecer tipo um vídeo ali das apresentações e tudo mais! E aí, pessoal, deixa teu personagem aí! Deixa teu personagem aqui, que ele vai fazer aqui tipo um tour e tudo mais! E aí assim que acabar, pessoal, eu volto aqui com vocês pra mostrar como a gente vai pegar os itens! Então, pessoal, prontinho! Finalmente acabou essa parte! E agora eu vou mostrar pra vocês a localização de tudo que a gente tem que pegar! Então, olha, a primeira coisa que a gente tem que pegar é esses tesouros! Então eu vou estar coletando esse tesouro aqui! O próximo, pessoal, vai estar bem aqui em cima! Vamos também estar coletando esse! O próximo a gente vai ter que subir, olha, essa parte bem aqui! E tentar pular pra cá, pronto! E vai estar coletando esse que está bem aqui em cima! Agora vamos descer aqui de novo! E vamos estar subindo agora nesse outro lado aqui, olha, nessa partezinha aqui! Até que é tranquilo de ver, pessoal, porque eles ficam bem expostos, né? Mas tem alguns que ficam um pouquinho mais escondidos, né? Vindo pra essa outra parte do mapa, pessoal, vai ter um bem aqui, olha, no cantinho! Vamos estar pegando ele também! Só clicar no ezinho! Agora a gente vai vir aqui, olha, em direção a essa casinha, tá? A gente vai ter que entrar aqui e ele fica mais ou menos ali atrás, ó! Bem aqui! Pessoal, você está coletando esse aqui também! Agora, nesses outros dois, né? Tem esse quadrado aqui e esse quadrado aqui! Não vai estar tendo nada, tá? A gente só vai vir pra essa parte aqui, olha! Que tem esse chapéuzinho bem aqui! Vamos estar coletando ele também! E tem o último que está bem ali na frente, tá? Vamos estar coletando esse daqui também! E pronto, pessoal! Ó, podem ver que eu já ganhei aqui uma mochila! Agora a gente vai ter que voltar lá no centro do mapa! E aqui você só precisa pular, ó! Ele vai te jogar aqui pra cima e você vai estar subindo aqui! E aqui você já vai estar ganhando mais alguns itens, tá? Você vai vir mexer nessa negócio aqui, vai carregar e pronto, pessoal! Você já vai estar ganhando mais um item, tá? Só de fazer isso! E esses são os itens! Temos primeiramente a camiseta, tá? E essa calça, elas são separadas! Temos esse chapéuzinho bem aqui! Tem a cabeça aqui do Roblox, que eu acho muito da hora essa cabeça! Temos também esse plushzinho de ombro, pessoal! Super fofo! Temos também mochila! Essa mochila também é bem legal! Tem uma pipoquinha aqui! O mapa se chama Loja da NFL! Esse daqui é o mapa que a gente vai estar entrando! Esse daqui é o mapa, pessoal! Tudo que você tem que fazer pra pegar esse item e esperar alguns segundinhos que vai aparecer o emblema bem aqui do lado! Eu já tenho esse item, então provavelmente não vai aparecer o emblema aqui, tá, pessoal? Mas é só isso! O mapa, pessoal, se chama Why We Don't Lauchy Party! Esse mapa bem aqui! Então, galera, esse item é muito, muito fácil! Tudo que você vai fazer é vir nesse círculo aqui na parte da loja! E aqui vai abrir um negocinho pra você estar clicando! Aqui, ó! E aqui você vai ver que tá escrito Grátis! Obviamente que é esse, né, pessoal? E pronto! Vai aparecer o emblema e você já ganhou o item do mapa! E esse daqui é o item que a gente ganhou no mapa! O mapa se chama Roblox Creator Challenge! O mapa é esse bem aqui! O que você tem que fazer, pessoal, é estar completando ali as respostas! Não se preocupe se você não souber a resposta! Só vai clicando no aleatório que uma hora vai dar certo, tá, pessoal? Então, bora lá! Olha lá! Precisa acertar, acho que, no total de três respostas, tá bom? Prontinho! Já ganhamos o primeiro item! Olha aqui, ó! Apareceu o emblema! Agora a gente tem que fazer todos os outros desafios! Então, bora lá! E se você tá assistindo o vídeo até aqui, comente a palavra DINOSSAURO! E todo mundo que comenta essa palavra tá dando coraçãozinho! Quero ver quem realmente é o lindo ou mais linda e assiste os vídeos até o final! Prontinho, pessoal! Já vou ganhar o próximo item! Agora a gente vai pro desafio número 3! Prontinho! Ganhamos mais um item! Agora a gente vai pro desafio número 4! Pronto! Ganhamos mais um item! Agora a gente vai pro desafio número 5! Pronto! Já fiz o número 5! E vamos para agora o último! Prontinho! Vamos esperar para o seu bandage! E completamos desafios! E esses daqui são os itens! O primeiro que é essa mochila preta! Olha que bonita! Que ela é do Jurassic Park! A próxima que é um item de cabeça! Que no caso seria esse bonezinho do Jurassic Park! E esse fonezinho também do Jurassic Park! E pessoal! A última forma de você ganhar itens grátis também! Que é muito fácil! É só você vir na parte do mercado! Colocar em todos aqui mesmo! Vim nos 3 tracinhos! Vim na parte do nome do usuário! E colocar o nome do Roblox! Depois você coloca a faixa de preço! Em 0 e 0! Depois você colocar do valor menor para o maior! E tá aplicando! E vai esperar carregar pessoal! Alguns segundos e pronto! Aqui estão todos os itens! Sério gente! Todos os itens grátis que tem no Roblox! Olhem só! Tem várias roupinhas! Tem várias roupinhas bem bonitinhas! Tem cabelinhos que você pode pegar! Até o chapeuzinho do Brasil! Ó! Óculos de sol! Calças! Gente! Tem muita coisa assim! Por estar de graça! Eu acho que vale muito, muito a pena! Tem várias skins também! Muito da hora! Olha esse skin aqui que da hora! Então você pega todos esses itens pessoal! Porque eles são 100% gratuitos! E tem bastante coisa bonitinha! Tá bom? Tem até esse pretzel aqui! Que eu acho ele muito da horinha! Então pessoal! Esse foi o vídeo! Comente aí! Se você achou que esses itens foram muito fáceis! E se você quer que eu trague mais vídeos da nossa saga de itens grátis! Deixe o seu like! Porque assim eu vou saber que vocês gostaram muito desse vídeo! E eu trago mais aqui no canal! Então esse foi o vídeo! Um super beijo! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!